Caso 6. Comunicar no silêncio. Autores Natália Tomás, dos Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Leiria, e Renato Coelho, da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Leiria. Para começar. As línguas dependem do cérebro humano, não do ouvido humano. Quando pessoas surdas se juntam, naturalmente emerge a comunicação em língua gestual, no caso português, a língua gestual portuguesa. Na Antiguidade, acreditava-se que a fala era fruto do pensamento. Como tal, a pessoa surda era privada de educação, sendo mesmo excluída, rejeitada ou considerada uma criatura transcendente. Em outras épocas, a surdez era também vista como uma punição dos deuses ou associada à feitiçaria, sendo a pessoa surda abandonada ou sacrificada. Em Portugal, desde 1997, a língua gestual portuguesa é reconhecida como expressão cultural e instrumento de acesso à educação e igualdade de oportunidades da comunidade surda. Graças aos média, a língua gestual portuguesa tem ganho visibilidade, estando cada vez mais exposta publicamente à sociedade em geral e, em particular, à comunidade ouvinte. Esta evolução torna o mundo mais esclarecido, tolerante e inclusivo. Com o passar do tempo, a sociedade que antes combatia direta e indiretamente os surdos percebeu finalmente a necessidade de criar escolas específicas para a população surda, bem como de promover a sua integração no mercado de trabalho. Chamo-me de Olinda Monteiro. Tenho 44 anos e sou empregada a Fabril numa fábrica de bolachas em Elandra. Como eu costumo dizer, pior do que não ter um emprego de sonho é não ter emprego. Por isso, não me queixe da vida que por aqui leve. Em setembro do ano passado, foi-me colocado mais um desafio. Íamos receber na fábrica uma nova colega e a gerência achou por bem nomear-me doutora. Tudo bem, eu até gosto de formar a malta mais nova. Vou-lhes dando umas dicas e orientações e costumo a correr bem. Mas desta vez era diferente. A colega nunca tinha trabalhado numa fábrica e era surda de nascença. Apenas falava em língua gestual portuguesa. Confesso que fiquei assustada. Como é que eu iria conseguir conversar com a rapariguinha? Ainda por cima, sabia que não podia contar com mais ninguém da fábrica. Para debater Quais são as maiores barreiras à comunicação? Na sua opinião, quais são as grandes barreiras à comunicação entre pessoas ouvintes e pessoas surdas? Estarão as instituições preparadas para acolher pessoas surdas nas suas equipas? Conhece alguma estratégia de integração bem-sucedida? Quais foram as estratégias adotadas? Pesquise exemplos de boas práticas. Que medidas tomaria se fosse a Diolinda? Colocando-se no papel da Diolinda, o que faria? Será que o curso rápido de um mês seria o suficiente para aprender a comunicar em língua gestual portuguesa? Tentar comunicar através da escrita será uma estratégia? Estão as instituições preparadas para comunicar com pessoas surdas? Será que os vários serviços, nomeadamente os públicos, têm a capacidade de comunicar com pessoas surdas? O que falta para que a comunicação seja melhorada? Qual a forma ou solução para que a pessoa surda tenha melhor qualidade de acessibilidade aos serviços públicos? Uma pessoa surda tem alguma limitação laboral? Que tipo de funções a pessoa com surdez não pode assumir? Pesquise notícias em que a pessoa surda tenha sucesso na sua função. Para reter Considerando que cada caso é um caso e que as soluções adotadas para uma situação poderão não ser as indicadas para outras, deixamos um possível desfecho baseado numa situação real. A Diolinda fez uns telefonemas para associações, procurou encontrar situações similares e trocar impressões. A colaboração do Centro de Educação e Desenvolvimento Jacob Rodrigues Pereira, Centro de Recursos Especializado da Casa Pia, foi determinante em todo o processo, continuando a manter contacto, de forma periódica, com a equipa de trabalho. Este Centro de Recursos é composto por uma equipa especializada no apoio a pessoas surdas e surdos cegas, ao nível do acesso à qualificação e emprego. É uma entidade cadenciada pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional desde 2013 e a trabalhar de forma estruturada desde 1989, desenvolvendo um trabalho de articulação com 24 centros de emprego da Direção Regional de Lisboa e Val do Tejo. A intervenção destina-se somente a pessoas em idade ativa. A colaboração com o Centro de Educação e Desenvolvimento Jacob Rodrigues Pereira tem sido fundamental para esclarecer dúvidas, definir novas estratégias, definir novos procedimentos, novas tarefas e, claro, superar a desconfiança inicial da equipa e da própria colega surda. Além desta colaboração, o trabalho em equipa tem ajudado à integração e foi-se desenvolvendo uma complicidade e espírito de equipa. Aos poucos, aprende-se língua gestual com a nova colega. Cada passo dado com sucesso torna a equipa mais forte, mais organizada e mais competente. Com calmo e bom senso, tudo se vai resolvendo. Hoje, a equipa está mais rica, conta com mais um elemento bem integrado, sempre disponível e que, mesmo no silêncio que a caracteriza, comunica intensamente com o restante grupo. Acrescenta-se ainda que Quanto a limitações laborais, a pessoa surda não as tem, exceto em situações em que a audição seja um requisito para o exercício da função. Quanto à preparação dos empregadores, será subjetiva à resposta, pois tem a ver com a sensibilidade de cada agente para a integração do trabalhador, contando que a pessoa com deficiência também faz parte do mecanismo de integração. Todos terão de trabalhar para que funcione. A principal barreira à comunicação é a mesma atitude que as pessoas apresentam. Aprender a língua gestual portuguesa é uma ótima solução, das melhores até, mas não a única. A forma como incluímos e criamos condições para que as pessoas com surdez façam parte de um grupo de trabalho, se sintam membros da equipa, é mais de meio caminho andado para resolver as barreiras da comunicação. As referências bibliográficas deste caso podem ser consultadas no site do livro.